E salve galera, bem vindo aqui a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um vídeozinho bem rápido onde eu vou falar sobre um bonequinho que eu comprei aí na Shopee, que é um Samurai Wars, que foi esse de trás aqui ó Vou mostrar pra vocês como ele veio, ele não veio com essas duas espadas e também não veio com esse saioche Ele originalmente veio com esse, que eu já fiz a substituição pro meu aqui, que vai ser o da coleção Tá bem difícil de achar e quando acha tá num valor muito caro e completo, infelizmente, quando você acha também, tá muito mais caro ainda E tá aqui ó, o bonequinho que eu comprei, vou clicar aqui pra vocês verem Ah, e carambolas, deixa eu ver se eu consigo clicar aqui pra mostrar pra vocês Então foi esse aqui ó, foi o valor aí que eu paguei, tem aqui as fotos dele Então eu comprei mais por conta do saioche, eu já coloquei nele aqui O saioche ele tá meio empenadinho daquele lado, mas é um saioche original Original eu digo do anime, né, porque se você for comparar com o que... Se você for comparar com o que é o da Playmats mesmo, ele tem a partezinha preta aqui ó, como vocês podem ver Então esse aqui é um original da Playmats, ele tem a parte preta Mas pra mim é mais interessante deixar ele tudo branco, eu até prefiro né Ah, bom, e falar também em algumas peças que eu tô fazendo Tô fazendo aí algumas peças em 3D, essas espadinhas foi o que eu fiz ó Essa daqui já segue o modelinho com os detalhes amarelo Que é uma das fotos que eu achei, eu achei uma com os detalhes tudo vermelho na parte de baixo E achei também com esses detalhes amarelo Vou mostrar aqui pra vocês agora, ó, eu tenho um... Eu tenho esse boneco aqui, ele tá com os detalhes amarelo Como vocês podem ver, mas se você for pegar um outro aqui, tá tudo vermelho Eu não sei se eu vou achar agora, também tá um, tá tudo bagunçado aqui Aqui não Ah, não vou achar não Aqui ó Ele tá com esses detalhes todos vermelhos Então eu preferi manter um design que eu achei interessante Futuramente eu pretendo melhorar algumas partes aqui Mas ficou legal, eu achei que ficou legal Uma espadinha aí, bem bacana Só que eu vou aumentar ela também no tamanho Porque se você for comparar com o original mesmo, que vem nele, ó Ela é bem maior Então eu vou fazer essa modificação Como vocês podem ver, ele também tá sem as ombreiras Porque eu deixei aqui pra mostrar pra vocês Essa daqui é uma peça original, ó Inclusive eu vou fazer pra vender algumas pecinhas Essa daqui é a peça original Essa daqui foi uma peça impressa Que eu modelei e imprimi Ela não fica com acabamento tão bom Porque precisa passar aí no prime Mas pelo vídeo fica até difícil de ver Mas ela não tá acabada Mas se você for comparar Ela segue o padrãozinho perfeito E também tô fazendo as versões Do próprio desenho Não é do original do desenho Mas é esse da Armor Plus Que é os bonecos da Pandai Deixa eu ver se eu consigo Vou botar naquele lá, né Vou conseguir mostrar melhor Que é essas ombreiras ali, ó Acho que aqui eu até consigo ver Aqui, ó Consegui até mostrar melhor que são essas ombreiras Não só do Ariel Mas também fiz aqui peças do Talpa Nessa partezinha de trás, ó Eu tenho a original Segui o modelo da original E a da frente eu tive que modelar do zero Desenhei e imprimi ela do zero Mas ficou muito bom Ficou bem perfeitinho Olha o encaixe dela Os cabelos eu fiz também Mas o cabelo eu fiz com a caneta 3D Algo que não ficou assim tão legal Pretendo fazer futuramente também Modelar um cabelo pra colocar aqui Também modelei as peças de trás Só que não é essa Ele tá em outro boneco Mas eu vou fazer semelhante ao original também Que é 5, né Então eu vou fazer semelhante ao original também E é isso, né As partezinhas que eu imprimi Essa daqui é uma parte do Demon É... Que tá aqui, ó Então eu fiz esse grandão aqui Que eu também já mudei Futuramente eu vou imprimir outro Essa parte de cima aqui é a maior E aqui ela vai vir em um ângulo mais curvado, né Não vai ter esse pedacinho aqui Que é um pedacinho que eu fiz Que seguia basicamente um desenho Que eu peguei como referência Aqui tem a... Esse aqui eu também desenhei De acordo com a original da Playmates E imprimi essa peça aqui também, ó Então são peças impressas E ela encaixa Se eu quiser tirar ela aqui Eu consigo tirar pra... Pra encaixar em outro... Em outro bastão, por exemplo Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui Vai tá bem difícil Porque ele entrou já bem apertadinho Mas dá pra ver o encaixe aqui, ó Então essa peça eu consigo remover ela Ela fica bem... Bem top mesmo E ali tem umas outras peças que eu imprimi Futuramente eu vou tá colocando a venda Na lojinha da Shopee Algumas peças dessas Caso alguém tenha interesse E é bom, né? Pra deixar o bonequinho de vocês aí Mais completo É isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Eu vou trazer futuramente Mais outros vídeos da coleção E conforme eu for fazendo algumas peças Inclusive, não sei se vocês repararam Mas a parte do chifre aqui Também foi impresso Nessa parte preta aqui, ó Mas eu vou fazer na cor roxa É isso Espero que vocês tenham gostado Valeu e fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo